Essa é a Netna Hara, na casa do Ingino Carneiro. A polícia deteve-á no local onde se encontrava a bater e a tentar empurrar o portão da casa. No momento, a conhecida influencer encontra-se na esquadra de Talatona para os devidos trâmites legais. Vale referir que a confusão que Net faz ao antigo governador não é de hoje. Ela alega que já teve um relacionamento com o mesmo durante o qual foi infectada com HIV, e as acusações continuam, mesmo depois de Ingino Carneiro ter tornado público um teste cujo resultado foi negativo. Então o que acham da atitude da Netna Hara? Deixem nos comentários sem esquecer de deixar aquele like.